O céu, o mar, a terra, cada Brasil, meu Brasil brasileiro, meu bolado e solteiro, vou cantar de luz eu peço, viver, e não ter a memória de sempre ir, e cantar, e cantar, e cantar, a beleza é seu, a terra vem, Pai, meu Deus, eu sei, que a vida seria assim e melhor o será, mas isso não me crie, não vai ficar, tá eternidade, é fria, e é fria, ama, segments da vida, é bonita, Essa barra vira de cenário É o episódio dedicado E o artista no sonho genial Escolheu o país carnaval E o rastral com a sarelha Será aquela Toda a gente tem forma de aquarela Fazia o pelo Cisaneiro do Amazonas Conheci um parceiro em Caramonte No Pará, na ilha de Bajão E a velha turma da Lutebol E só que eu É o que? É o porquinho de Brasil Esse Brasil que cantaria feliz Feliz, feliz Também foi de uma raça Que não tem medo de fumaça Quero gravar no sacatinho Olha o jeito das caminhas que ela sabe dar Olha só o reverente que ela sabe dar Olha o jeito das caminhas que ela sabe dar Olha só o reverente que ela sabe dar Morena, amor Que me faz prender Volta a samba, é a de parte Vem pro samba, samba Morena, amor Que me faz prender Volta a samba, é a de parte Vem pro samba, samba Vem pro samba Vem pro samba, o sujeito não é É do que na cabeça Ou do que no pé Eu nasci com samba O samba me criei Vem pro danado do samba Nunca me separei mais agora Agora chegou a ver, vou cantar Porque é a de parte Que eu vou cantar Agora chegou a ver, vou cantar Porque é a de parte Que eu vou cantar Bote azul No meu país Caminha ao cantando Quem não viu Mulher de verdade Sim, senhor Mulher brasileira É feita de amor Mulher Só quem tá feliz Canta assim, ó Deixa a vida me levar 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 Só quem tá feliz Sou feliz e agradeço Pois o nome me detendeu Deixa a vida me levar 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 Obrigado a todos do FM! Tenho a certeza de que vocês tornaram essa noite inesquecível para nós o Demônio Zagaroa. Eu gostaria de pedir uma grande salva de palmas a toda a nossa equipe técnica. Joãozinho, Anderson, Judá e Fabulga! Mais uma vez, o carinho de vocês para essa banda maravilhosa! Na batera, Marcelo Malta! No ponto abaixo, Capioca! No cavaquinho, Alex Curuzinho! E na produção geral, esse Deus abençoar estará comigo levando a carreira do Demônio Zagaroa por muitos anos ainda. Meu irmão, Julinho! Nossa Dona Irã Barbosa, Luiz Maurício! A nossa Baralhina Especial, Solange! Viva o Baralhino Queira Tudo! Viva o Baralhino! Viva o Baralhino! Viva o Baralhino! Viva o Baralhino! Ali na ponta esquerda, violão de sete cordas e vocal. E um dos maiores compositores com mais de duzentas músicas gravadas por diversos artistas que vocês conhecem. Dedé Paraíso! Aqui na minha esquerda, esse mestre do qual sou fã número zero, pois Deus me deu a honra de poder chamá-lo de pai. Sérgio Rossi! Aqui na minha direita, outro mestre, dono de uma elegância e sem dúvida nenhuma uma das vozes mais lindas desse país aqui. Mas nem todos sabem, ele foi professor de dança do Poesia de Jesus. Mãe, mostra um pouquinho do seu gigado aí. Isso é o Baralhino! Viva 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 o Baralhino! Esse é só o cump işte! Galala Flórnia Faz 20 anos que eu tô tentando aprender esse passo aí Menino fantástico Com a responsabilidade De levar o demônio da garota Junto com o irmão dele A ser o único grupo no mundo Com 100 anos de atividade Interrúbita Meu filho, Ricardo Obrigado, gente Aprendi tudo isso com o Israel Não é, Israel? Estou estudando o celular Gente, mais uma vez 100 palavras para agradecer Por essa noite maravilhosa Saibam que vocês são a razão Da nossa existência E o verdadeiro combustível Para que a gente continue trilhando Essa carreira maravilhosa Até quando vocês E Deus nos permitir Muito obrigado Essa noite jamais Sairá dos nossos corações Vocês fizeram a diferença Nós somos os Demônios da garota Com o que diz a você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Quando a gente ama Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro, quero algo sincero Não quero mais Não quero dinheiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Pra ser mais dinheiro, só se quer amar Pra te ver sorrindo Quando a gente ama Só se quer amar Obrigado, gente Obrigada Obrigada Obrigado. 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 Obrigado.